Forró Xote Colado, o som que contagia Temos coração e apaixonado Xote Colado, ouviu Canal GKTDX, no Youtube, o moral da vida Primeira vez que te vi, foi quando senti O desejo e a paixão por você O seu olhar me conquistou Na sua boca me beijou Com aquele romance lindo de amor É um coração apaixonado Não me deixa de ir lá É pura emoção e honrar É um coração apaixonado Não me deixa de ir lá É pura emoção e honrar Eu já não sei o que que eu faço Com essa paixão Eu já não sei o que que eu faço Eu já não sei o que que eu faço Com essa mulher Eu já não sei o que eu faço Realmente ela quer Realmente ela quer A primeira vez que eu te vi Foi quando senti Foi quando senti Um desejo e a paixão por você O seu olhar me conquistou A sua boca me conquistou A sua boca me beijou Foi quando senti Foi quando senti Forró, short e colado O som que contagia Recoce a paixão Fazem dois meses que ela nem ligou Fazem dois meses que foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa canção Se você tiver ouvindo É do fundo do coração, Miguel Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, por favor Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, por favor Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, por favor Volte pra mim, por favor Já fazem dois meses que ela nem ligou Já fazem dois meses que foi e nem voltou Se você tiver ouvindo essa canção Se você tiver ouvindo Se você tiver ouvindo É do fundo do coração, Miguel Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, meu amor É do fundo do coração, minha estrela É do fundo do coração, minha estrela guia Sem você funcionar, não vou ser ministrada É a minha direção, por favor Volte pra mim, meu amor Meu amor, meu amor Volte pra mim, por favor Volte pra mim, meu amor Volte pra mim, meu amor Forró, short e colado O som que contagia Abri o capu do Fusca na beira do rio Palante 20 polegada e meu sacudinho Abri o capu do Fusca na beira do rio Palante 20 polegada e meu sacudinho O som é de primeira Abri o capu do chão As meninas querem que quem anda no meu buscão O som é de primeira Abri o capu do chão As meninas querem que quem anda no meu buscão O meu buscão é preto Vim na sensação O ronco do motor Arrepio, multidão O meu buscão é preto Vim na sensação O ronco do motor Arrepio, multidão Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Só deu o capu do Fusca Só deu o capu do Fusca Tô cheio de concorrência A concorrência tá na luta Só deu o capu do Fusca Na beira do rio A concorrência já chegou Puta que pariu Irmã Ô simbora E é sucesso Abri o capu do Fusca Na beira do rio Falante 20 polegada Vim do sacudir Abri o capu do Fusca Na beira do rio Falante 20 polegada Vim do sacudir O som é de primeira Reviva a curtição As menina quer Os menina quer iin que anda no meu buscão O meu buscão é preto Vim na sensação O ronco do motor Arrepio, multidão Presuprando a sensação O ronco do motor Arrepio, multidão Só deu capu de fusca Na beira do rio a concorrência já chegou Puta que pariu Tá cheio de concorrência, concorrência tá maluca Só deu capu de fusca Na beira do rio a concorrência já chegou Puta que pariu, meu irmão Forró, short e colado O som que contagia Olha o batidão Sinto o pancadão, venha dançar o shot Pesadinho o vaneirão Olha o batidão Sinto o pancadão, venha dançar o shot Pesadinho o vaneirão Olha o batidão Sinto o pancadão, venha dançar o shot Pesadinho o vaneirão Olha o batidão Sinto o pancadão, venha dançar o shot Pesadinho o vaneirão Forró, tá bom demais Bacadão, batendo em cima Requebra, moleque Doida, mulherada, te ensina Forró, tá bom demais Tá cheio de gatinhas Venha dançar o shot O vaneirão, pisadinho Forró, tá bom demais Bacadão, batendo em cima Requebra, moleque Doida, mulherada, te ensina Forró, tá bom demais Tá cheio de gatinhas Venha dançar o shot Olha o batidão, sinto o pancadão Venha dançar no chote Pisadinho o valeirão, olha o batidão Sinto o pancadão Venha dançar no chote Olha o batidão, sim do pancadão Venha dançar no chote, pisadinho o vaneirão Olha o batidão, sim do pancadão Venha dançar no chote, pisadinho o vaneirão Corró tá bom demais, macadão o tênisinho Marra quebra moleque, doida mulherada te ensina Corró tá bom demais, tá cheio de gatinhas Venha dançar no chote, o vaneirão pisadinho Corró tá bom demais, macadão o tênisinho Marra quebra moleque, doida mulherada te ensina Corró tá bom demais, tá cheio de gatinhas Venha dançar no chote, o vaneirão pisadinha Olha o batidão, sim do pancadão Venha dançar no chote, pisadinho o vaneirão Olha o batidão, sim do pancadão Venha dançar no chote, pisadinho o vaneirão Olha o batidão, sim do pancadão Venha dançar no chote, pisadinho o vaneirão Olha o batidão Se no pancadão venha dançar o short Pisa aqui o varejão Forró short colado O som que contagia Fui na academia malhar, malhar, malhar Malhar o meu copinho pra minha mulher gostar Fui na academia malhar, malhar, malhar Malhar o meu copinho pra minha mulher gostar Fui na academia malhar, malhar, malhar Malhar o meu copinho pra minha mulher gostar Fui na academia malhar, malhar, malhar Malhar o meu copinho pra minha mulher gostar Quando eu cheguei em casa Vinha que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão Quando eu cheguei em casa Vinha que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão E desse dia pra cá Minha vida mudou Agora tô em outro, tô procurando um amor E desse dia pra cá A minha vida mudou, eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malha, malha, malha Melhor o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão Quando eu cheguei em casa, veia que decepção Minha mulher tava com outro em cima do meu paixão E desse dia pra cá, minha vida mudou Agora tô em outro, tô procurando um amor E desse dia pra cá, minha vida mudou Eu tô com uma gatinha para tirar minha dor Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Agora tô em outro, tô bebendo sem parar Enquanto eu venho, procuro alguém pra me amar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Fui na academia, malhar, malhar, malhar Malhar o meu corpinho pra minha mulher gostar Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vó roxo aticolado O som que contagia Simbora aí É pra tocar no paredão Minha bica, a bica, tem até vidro com o meu Vou todo envenenar, tocar, tem DVD As mina fica louca quando vem meu som tocar Vem, a bica que treme, começa a balançar Aciona o hidrato, levanta o paredão Nos altos falando de 15, 18, 20, quanto é longo Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, 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 vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Minha bica que tem até vidro com o meu Vou todo envenenar, tocar, tem DVD As mina fica louca quando vem meu som tocar Minha bica que treme, começa a balançar Se eu não irá, que levanta o paredão Dos alto-falante, quinto, de vinte, escondelão Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, 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 vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Vem, vem, vem pra cá O som da minha bica que eu acabo de ligar Vem, vem, vem curtir O som da minha bica que tá chegando por aí Forró, short e colado O som que contagia Dança, morena, quebra, quebra, veloria E vai dançando, revestindo a bundinha Dança, morena, quebra, quebra, veloria Galera, dança, morena, quebra, quebra, veloria E vai dançando, revestindo a bundinha Dança, morena, quebra, quebra, veloria Galera, dança, morena, quebra, quebra, veloria Para a moçada, dança até raiar o dia Galera se anima quando começa a tocar Sistema que é bruto, não tem hora de parar Poxa o tolo e o microfone, a tata toca a guitarrinha Para a moçada, dança até raiar o dia Galera se anima quando começa a tocar Sistema que é bruto, não tem hora de parar Já dancei com a morena, nos passei com a norinha Quando nós toca é só paz e alegria Galera tá bonita, todos dançam sem parar Essa pegada que é nova, que nós botem pra quebrar Já dancei com a morena, nos passei com a norinha Quando nós toca é só paz e alegria Galera tá bonita, todos dançam sem parar Essa pegada que é nova, que nós botem pra quebrar Dança a morena, quebra, quebra a memoria E vai dançando e mexendo a mudinha Dança a morena, quebra, quebra a memoria Galera dança quando toca a sinfonia Forró, chote colado O som que contagia Volta pra morrer Pisa, pisa, pisa pisadinha Pisa, pisa, pisa pisadinha Essa pisada, porra tá na boca das gatinhas Disse, pisa, pisa, pisa pisadinha Pisa, pisa, pisa pisadinha Essa pisada é porra, tá na boca das gatinhas Balança a cabeça, dá um passo pra frente E vem nessa comigo, essa pisada quente Balança a cabeça, dá um passo pra trás E vem nessa comigo, eu vou mostrar comigo tarde Balança a cabeça e treme o bumbum E vem dançar comigo a dança do mundo Balança a cabeça e treme o rumor E vem dançar comigo a dança do mundo A dança, 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 dança do mundo Oh, machado! Já te colar não, viu? Pisa, pisa, pisa-pisadinha Essa pisada boa tá na boca das adinhas Disse pisa, pisa-pisadinha Pisa, pisa-pisadinha Pisa, pisa-pisadinha Essa pisada boa tá na boca das gatinhas Balança a cabeça, dá um passo pra frente E vem dançar comigo essa pisada quente Balança a cabeça, dá um passo pra trás E vem dançar comigo, eu vou mostrar como é de paz Balança a cabeça e treme o bumbum E vem dançar comigo a dança do bumbum Balança a cabeça e treme o bumbum E vem dançar comigo a dança do bumbum A dança, a dança, a dança, a dança, a dança do mundo Forró, short e colado, o som que contagia Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão É parado, eu só não quero ver ninguém parado É claro, quando toca o povo fica animado É claro, está de pegado, mete o dedo sem dedor Joga essa samoninha, por favor, fica melhor Eu tô numa boa, é só uma zoeira Eu tô numa boa, é só uma zoeira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão É parado, eu só não quero ver ninguém parado É claro, quando toca o povo fica animado É claro, está de pegada, mete o dedo sem dedor Toca essa samoninha, por favor, fica melhor Não fica mais, fecha o pole, é só uma zoeira A galera toda grita, as mãos pra cima e grita a dor Tô tocando o meu forró, a humildade é que chegou Talento dos moleques, parei pra competir Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão Eu tô numa boa, é só uma zoeira Tô com uma letinha, mas se farra não te tira Eu tô numa boa, só com o som É short e colado, tá na pista, meu irmão Forró, short e colapso, o som que contagia Eu era louco por ela, e a ausência dela, por muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano, que a gente se separou, e você foi e não voltou, mas eu já sei o que fazer Quando a gente se separar, você falou não ia dar, no sofrimento implorei Mesmo depois, te chamei para voltar, e a gente recomeçar, mas pra você eu era pouco Agora, já não dá mais, eu estou e ontem encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você, com um novo amor vou poder te esquecer Eu era louco por ela, e a ausência dela Por muitas vezes eu chorei Tem mais de um ano, que a gente se separou, e você foi e não voltou, mas eu já sei o que fazer Quando, antes de separar, você falou não ia dar, no sofrimento implorei Mesmo depois, te chamei para voltar, e a gente recomeçar, mas pra você eu era pouco Agora, já não dá mais, eu estou e ontem encontrei um novo amor E tudo que eu sentia por você, com um novo amor vou poder te esquecer Forró, short e colado O som que contagia Alô galera Alô galera, tudo bem dançado, vem curtir Vem curtir meu som, dançar com alegria A pegada é essa, meu som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o short e colado com a dança da magia Esse é um novo som, que veio pra ficar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Contagia onde toca Nosso som é diferente Nosso som é diferente Nosso som é diferente Vem curtir meu som, dançar com alegria Vem curtir meu som, dançar com alegria É o short e colado É o short e colado com a dança da magia Vem curtir meu som, dançar com a dança da magia Vem curtir meu som, dançar com alegria Vem curtir meu som, dançar com alegria É o short e colado com a dança da magia Esse é um novo som, que veio pra ficar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Contagia onde toca, esse som é diferente Quem gosta de forró Quem gosta de forró Vem curtir meu som, dançar com alegria Esse é um novo som, que veio pra ficar A pegada é nova, todo mundo vai gostar Contagia onde toca, esse som é diferente Quem gosta de forró Vem curtir meu som, dançar com alegria Vem curtir meu som, dançar com alegria A pegada é essa, é um som que contagia Vem curtir meu som, dançar com alegria É o short e colado com a dança da magia Vem curtir meu Vem curtir minha favor Vem curtir meu som, dançar com alegria O som que contagia, vem junto e vamos nessa Vem mexer comigo, essa noite malucão Contagia onde toca o som do meu carrão Forró, short e colado, o som que contagia Que carro é esse? Tu tá ligado? É o chavete malucão, malucão legalizado Que som é esse? Tu tá ligado? É o som do chate colado, tá estourado Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Estamos chegando com esse novo pancadão Pegada é moral, se liga e liga meu irmão Agora vou ligar o meu chavete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Agora vou ligar o meu chavete Eu vou dar uma volta, vou lotar de piriguete Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Que carro é esse? Tu tá ligado? É o chavete malucão, malucão legalizado Que soma é esse? Tu tá ligado? É o som do chate colado, tá estourado Estamos chegando com esse novo pancadão A pegada é moral, se liga, liga meu irmão Estamos chegando com esse novo pancadão A pegada é moral, se liga, liga meu irmão Agora eu vou ligar o meu chavete Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Agora eu vou ligar o meu chavete Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Agora eu vou ligar o meu chavete Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Eu vou dar uma volta, vou lutar de pirigate Vem vôs comigo, vem andar no meu chavete Eu sou que contagia, vem junto e vamos nessa Vem vôs comigo, é chavete malucão Contagia é a única, o som do meu carrão Forró, short e colado O som que contagia Ei moça, pode balançar Só te colado, viu? Ai mamãe, dói, dói, dói Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Garando pra vocês, que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Garando pra vocês, que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Você que está me ouvindo, preste muito atenção Cuide do xadona, do xadona, do xadona, do xadona, do xadona, do xadona Você que está me ouvindo, preste muito atenção Cuide do xadona, do xadona, do xadona, do xadona, do xadona, do xadona E se tu vacilar O pé de pano, o pé de creu Ai mamãe, dói, dói, dói Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Minha cabeça dói, dói Não sei o que tá doendo, vou olhar no espremer o que tá acontecendo Garanto pra vocês que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Garanto pra vocês que chifre não é Confio em minha dona, pois é, pois é Você que tá me ouvindo, preste muito atenção Cuida dos adonos, pede planta aí, irmão Você que tá me ouvindo, preste muito atenção Cuida dos adonos, pede planta aí, irmão E se tu vacilar O pé de pano, o pé de creu 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 O pé de pano, o creu Creu, creu Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Vamos fazer bebê de novo Forró short colado, o som que contagia Essa baladinha mulherada que aguenta Periguete, patricinha e a tese freguete Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plomo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plomo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe uma cama no montel Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolhe uma cama na mesa Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plomo Vamos fazer bebê, fazer bebê de novo Rocha-te com lata na boca no plomo Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá no céu É você que escolhe uma cama no montel Vamos fazer bebê, tá mais eu, tá firmeza É você que escolhe uma cama na mesa Forró, short colabio, o som que contagia Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é meio demais, eu vou arrumar o chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é meio demais, eu vou arrumar o chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, que eu quero ver, não só nesse batidão para a galera se meter A cara na cachaça, todo mundo tá metendo e a pegada que é esse dia só no movimento Aumente o som aí, cada um vai começar a falar sério meu amor, cai de tempo e lembra cá É pura adrenalina, é muita emoção, a batida desse choque contagia a multidão Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é meio demais, eu vou arrumar o chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró, o meu espaço é meio demais, eu vou arrumar o chão no nó Ei menina, vem nessa forró, eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró O meu espaço é meio demais, eu vou ao chamar Ei menina, vem nessa forró Eu já te colado no forró Fica melhor Ei menina, vem nessa forró O meu espaço é meio demais, eu vou ao chamar Ei menina, vem nessa forró Eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, que eu quero ver dançar esse batidão Para a galera se meter A cara na cachaça, todo mundo tá metendo E a pegada que é esse dia só no movimento Aumente o som aí, cada um vai começar Fala sério meu amor, cadê, te lembra, cara? É pura adrenalina, é muita emoção Uma batida, um choque, contagia a multidão Ei menina, vem nessa forró O meu espaço é meio demais, eu vou ao chamar Ei menina, vem nessa forró Eu já te colado no forró, fica melhor Ei menina, vem nessa forró O meu espaço é meio demais, eu vou ao chamar Ei menina, vem nessa forró Eu já te colado no forró, fica melhor Forró, chote colado, o som que contagia Olha a pegada nova aí, chegando pra ficar Olha a pegada nova, tá chegando, vem aí E o som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou pra ficar Olha a pegada nova que chegou pra ficar Olha a pegada nova que chegou pra ficar O chote colado que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou pra ficar E não vai sair, mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No bastão, o povo todo gritando Negócio bom, chegou pra ficar E não vai sair, eu não sei mais o som dos moleque Chegando aí Essa é de novo pra você escutir Contagiando a lançada que gostar do movimento Quem curte funk, rap, também cabra dentro E não vai sair, eu não sei mais o som dos moleque Chegando aí Essa é de novo pra você escutir Contagiando a lançada que gostar do movimento Quem curte funk, rap, também cabra dentro Olha a pegada nova tá chegando Vem aí No som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote colado que agora vai comandar Olha a pegada nova tá chegando Vem aí No som dos moleque vai botar pra sacudir Olha a pegada nova que chegou para ficar O chote colado que agora vai comandar Mas a gatinha remexe No pancadão, a mulherada remola No mar te dá um pouco, todo gritando Negócio bom, chegou para o carro e não vai sair Mas não, mas a gatinha remexe E pra cada uma mulherada rebola No mar te dá um pouco, todo gritando Negócio bom, chegou para o carro e não vai sair Mas não, mas o swing dos moleques chegando aí Vai ser de novo pra vocês curtirem Contadiando a lançar no que é o estado do movimento Que good fuck rap também cabra dentro Olha o swing dos moleques chegando aí Vai ser de novo pra vocês curtirem Contadiando a lançar no que é o estado do movimento Que good fuck rap também cabra dentro Olha o swing dos moleques chegando aí Deixa eu te colando, o som te contagia Olha o swing dos moleques chegando aí Olha o swing dos moleques chegando aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto